Bom dia pessoal, estou aqui de frente a passagem de nível que está sendo a grande luta do pessoal, da rua da estação, da população da nossa cidade. Está sendo feita essa obra, é uma obra necessária, é preciso fazer a manutenção dos trilhos e até por uma questão de segurança com o devido tempo, trocar, né? Que eu acho que é o que está sendo feito. Hoje ficamos praticamente a noite toda e vai até as 14 ou 15 horas, amanhã ficaremos o dia inteiro sem a passagem de nível. Bom, hoje não está tendo trem circulando, nenhum trem circula porque a linha está parada e automaticamente a passagem de nível da rua, do cemitério, ela está aberta. Então o fluxo de carro lá está normal. Isso não é a realidade que vai ser quando essa passagem de nível for fechada conforme eles querem e que a gente está lutando para que não aconteça. Aí é que vai virar o caos. Então hoje, dia 1 de fevereiro, o início de mês e a gente aqui vendo como a cidade perde a circulação, como a cidade fica sem a movimentação de veículos, sem as pessoas circulando livremente, impedidas de passagem. Está todo mundo ali sobrepondo pedras para poder chegar aqui no centro. Agora, porque assim que foi bem cedo, estava sendo proibida essa passagem. E assim será, meus irmãos. Não tem essa passagem no projeto aqui da passagem de nível para os pedestres passarem em linha direta para a calçada do comércio. Não, não existe. Ela vai ser tangente àquele prédio ali, onde tem a casa do doce. Vai ser tangente à parede, levando a um lugar fora desse centro. E por aí vocês já começam a perceber como é que vai morrer, não só a rua da estação, mas como biônico esse comércio. A gente fica triste, fica vendo as coisas acontecerem. Essa obra, como eu disse no início, é necessária, mas ela está sendo de certa forma estratégica. Estão reforçando os trilhos, estão fazendo ficar mais seguro. Por quê? Que vai aumentar a velocidade caso eles consigam fechar essa passagem de nível, para que os três circulem mais rápido e tenha mais escoamento de carga pela nossa cidade, que tem que se arriar na cabeça para esses diretores da MRS. E a gente vê a nossa Câmara de Vereadores silenciosa, com exceção aí da Cátia e do Pedrinho, que estão lutando para que isso não aconteça. A gente vê isso acontecer e não vê ninguém gritando. Gente, para que a gente elege vereador na nossa cidade? Para que a gente bota nossos representantes lá para brigar? Por uma qualidade de vida melhor na cidade, por uma qualidade de vida, assim, para o comércio, né? Poder ter umas condições de oferecer melhor para a população. Estão silenciados, estão quietos. O nosso prefeito poderia brigar por isso, poderia impedir essa tragédia que está se anunciando aqui, com relação aos comerciantes e ao transtorno com a população. Bom, vamos vendo aí, está tudo difícil, está sendo difícil e está mostrando o que será o amanhã. É isso aí. Hoje, com o fluxo de pessoas passando sob pedras e amanhã, nem isso nós teremos. Será impedido de ultrapassar essa passagem de nível. Acorda, Barra do Piraíba. Acorda. Nós temos que gritar, já falei para vocês as outras vezes. Temos que gritar aos políticos que estão nos apoiando. Vamos lutar, aos que estão silenciados, observem os eleitores que colocaram vocês na Câmara. Lutem pelos seus eleitores, lutem pela nossa cidade. Briguem para que isso não aconteça, para que o comércio não morra, para que a população não sofra, para que a Santa Casa, vivendo esse momento traumático que está vivendo hoje, conforme está sendo anunciado aí nas mídias, não deixe de atender com rapidez e socorrer os necessitados na urgência. Vamos lá, gente, vamos lutar, vamos mostrar que a população de Barra do Piraíba não é passiva, ela não tem que ficar submissa, ela não tem que guerrear a cabeça, ela tem que gritar, eu não quero isso para a minha cidade. Então mostra, mostra para o seu desabafo, mostra para o seu descontentamento, mostra que você não paga imposto para ficar submetido a um silêncio imposto. Isso está tudo errado. Deus abençoe a gente, Deus abençoe a nossa causa, e que nos fortaleça, e que aconteça o que é melhor para a nossa cidade. E o que é melhor para a nossa cidade é essa passagem de nível, já que é necessário dar segurança com os portões eletrônicos, para que na hora que passe o trem, não couro risco de nem passar carro e nem pedestre. E assim seja. Deus abençoe.